Olá, hoje falaremos sobre disfunção endotelial. As células endoteliais têm diversas ações no organismo, como manter o tônus vascular, criar mecanismos anticoagulantes, controlar a resposta inflamatória. Também fazem a produção de algumas substâncias vasodilatadoras, como o óxido nítrico. Existem diversas causas que podem levar à disfunção endotelial, como hipertensão, diabetes, estresse, obesidade, sedentarismo, agentes infecciosos, entre outros. Isso ocorre porque predominam fatores vasoconstritores, como a endotelina, sobre os vasodilatadores, como o NO, que é um átero protetor, antitrombótico e entre outras funções. Isso faz com que o endotélio tenha uma menor proteção, ficando mais suscetível a lesões. A disfunção endotelial também está relacionada à idade, à insuficiência cardíaca e renal, trauma e entre outros. Na disfunção endotelial também ocorre uma produção ineficaz do NO. Porém, mesmo que ele seja produzido, a porção M da enzima guanilotociclase solúvel, que é responsável por se ligar ao NO, está oxidada. Assim, não há ativação adequada dessa enzima, dificultando as ações do NO, como a conversão de GTP em GMP cíclico, que ativaria a PKG. As ações de GMP cíclico e do PKG culminam na vasodilatação, pois participam do relaxamento da musculatura lisavascular. Dessa forma, isso prejudica o relaxamento de pequenos vasos que nutrem as pequenas artérias. Assim, elas não serão nutridas adequadamente, fazendo com que não nutram adequadamente os órgãos também. Por isso, há um aumento de marcadores inflamatórios, como as citocinas e fibrinogênio, predispondo a degeneração em vasos. Isso pode levar até à formação de placa de aterosclerose. Isso ocorre porque os vasos estão sem proteção e, assim, a adesão de moléculas e lipídios ao endotélio aumenta. Além disso, a disfunção endotelial também pode levar à hipertensão, infarto agudo do miocárdio, AVC e entre outros. A angiotensina está também relacionada a essa disfunção, pois atua na modulação do crescimento de célula muscular lisa, faz retenção de sódio e água, altera o equilíbrio entre coagulação e fibrinólise e entre outros. Assim, muitas vezes, como tratamento da disfunção, é utilizado inibidores da enzima conversora da angiotensina. Assim, é muito importante que o veterinário esteja ciente dos fatores predisponentes para tais alterações, pois assim pode-se fazer uma prevenção da disfunção. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!